O que é ação? O que é a gente? O que é a gente? É a gente que se encontra a todo o que é a gente. A gente não passava, não era bonito. Atenção do Aspeta é do arco de poder do estipal, tem que ficar lançada, porque na hora de horas, o arco de pesado fica sem, aspeta é do arco de poder do estipal. Atenção do Aspeta é desmantelluz, tem que ficar lançada, tem que ficar lançada, tem que ficar lançada, só que ficar lançada bem, mas rodada está acima de estar na colp� neighbour, tem que ficar lançada, o que eles aftermode у A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Atenção, da voó para Caio Vitor Filena Filho, da Pássaro da Manhã. Atenção, Virgílio Amaral Ferraz, da competição. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção, última chamada para os atletas, Alexandre Pereira, do curso Cicero Costa, o governador número 9. Atenção, última chamada para os atletas, Alexandre Pereira, do curso Cicero Costa, o cheque de Marte, do curso Cicero Costa, o governador número 9. Atenção, W.A. para o vencido, o governador número 8. Atenção, W.A. para o vencido, W.A. para o vencido, W.A. para o vencido, W.A. para o vencido.